Pessoal, eu sou o Bruno Cipriano, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Inicialismo Alfa. Hoje vamos aprender a como fazer um filtro de água básico para uma trilha ou um acampamento. Vamos lá! Isso vamos precisar de carvão ativado, lã acrílica, dois pedaços de cano com 15 cm de escada de 25 polegadas, uma luva de 25 polegadas, um tampão de 25 polegadas, uma redução de 25 para 20 polegadas, um cano com 4 cm de 20 polegadas, uma tesoura e um paninho. Então pessoal, vamos para a primeira etapa de montagem do filtro. Vamos dividir a lã acrílica. Então a gente vai dar 6 voltas para a primeira etapa. Agora vamos cortar. Vamos cortar a segunda etapa. Dividir em dois. Isso aqui é a parte posterior do filtro. Então pessoal, já cortada a primeira etapa da lã acrílica, vamos colocar as placas para depois utilizá-las. Vamos enrolar essa lã acrílica, bem justa, porque ela vai entrar na parte de cima do filtro, dentro do cano, que com ela vai efetuar a filtragem de sujeiras e impurezas. Ela estando bem enroladinha, como vocês podem ver, bem justinha, ela vai para a parte de cima do cano, da montagem do filtro. Vocês vão pegar, vamos colocar ela bem justinha. Igual que eu estou fazendo. Igual que eu estou fazendo. Agora vamos colocar de lado, por enquanto, e vamos voltar para a primeira etapa. que é onde vai ficar o carvão ativado. Vamos também enrolar bem, bem justa, e inserir na parte de baixo do cano. Com a ajuda do palito, a gente vai só regular aqui. Tá vendo? E agora a gente vai preencher esse espaço todo, da lã acrílica até aqui, mais ou menos, com o carvão ativado. E aí O que eu estou fazendo aqui? E aí 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 Como vocês podem ver, o carvão ativado está bem cheio aqui, tirar só um pouquinho a outra lâmpada dentro dela, vamos colocar ela para cá e vamos fazer o mesmo processo, enrolar a outra parte da mão e de novo colocar na outra parte da mão, bem justinha, é isso aí. Já a primeira parte concluída e a segunda parte concluída, vamos para a montagem, vamos usar a luva de 25, colocar bem, vamos ligar os dois canos, vamos utilizar a redução de 25 para 20, na parte posterior, vamos utilizar o cano de 20 polegadas com 4 cm, por que esse cano? Porque posterior ele pode entrar muito bem numa garrafa pet, para você refletir uma filtragem bem lenta, para você margenar bastante água. E por último o tampão, quando você acabar de utilizar, secar o filtro, é só você guardar, tampar. Então pessoal, esse aqui é o filtro de água básico para camping ou uma trilha. Bem pessoal, para deixar bem claro, este é um filtro de água básico, ele serve para tirar resíduos grossos que estejam na água. Para uma limpeza mais completa, após a filtragem dessa água, recomendo uma fervura ou até mesmo o uso de alguns produtos como o idostrelil, o clorin ou até mesmo a água sanitária. É isso ai pessoal, eu sou o Bruno Cipriano e esse foi mais um vídeo para o canal sobre mensalismo alpha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou curta, compartilhe e comente. Caso vocês não conheçam, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.